Jesus Sua mão eu percebo Que está sobre mim Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Jesus que me ama Que o homem da lama Vês tudo por mim E Teu vida eterna Jesus me governa E eu creio assim O crente não cansa Tem essa esperança E vive assim Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti O homem reclama Quando está na lama Sem Cristo Jesus Se quer ter sossego Ter vida sem medo Aceita Jesus Ele quem salva Ele livra a sua alma Se tu crerá sim Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Mas não estou sozinha Confio em Ti Eu vejo nas traças espinhas Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Eu vejo nas traças espinhas Mas não estou sozinha Confio em Ti Fala o repórter evangélico Silva Júnior Fiz esta gravação Imaginação inspirada a mim Como um brado de alerta A todos quantos a ouvir Um dia lendo um livrinho evangélico Baseado no assunto Desta narrativa Pus-me a imaginar E veio tudo claramente a memória Último dia da terra Dia do arrebatamento dos justos Um dia comum como os demais Tudo corre rotineiramente Quando que de repente Num abrir e fechar de olhos Os céus se transformam Como se nuvens fossem coloridas Numa visão majestosa nas alturas E vê-se grandes portas abrindo De par em par Ouve-se o soar de grandes trombetas O mundo inteiro é abalado naquele instante Ao ouvir o som de majestosas trombetas Que ecoavam por todos os rincões da terra O alarme é geral Os povos das grandes cidades Os trabalhadores dos campos Os que viajavam Todos pararam naquele instante O mundo tinha parado As atenções estavam voltadas para os céus Num determinado momento As trombetas silenciam E ouve-se o entoar sublime e grandioso De hinos celestiais nos altos céus Naquele instante Tudo se transforma para nossas vistas Os montes desaparecem Os nossos olhos Como se possuíssem lentes de alcance incalculável Enxerga toda a face da terra E eis que vemos Uma planície infinda E nela todos os povos da terra De mãos para o alto Clamando a ascensão Como grande mestre Para a mansão celestial Cenas impossível de se descrever Se sucedem naquele momento Todos já conscientes De que é chegada a hora final Clamavam a salvação de suas almas Um grande exército de anjos Em um dado momento Faz fantásticas evoluções nos altos céus E entre nuvens multicoloridas Surge no centro O grande e sublime mestre Rei infinito do amor Da sabedoria e justiça Para toda a eternidade Jesus E ouve-se uma voz serena e meiga Que diz Vinde a mim todos aqueles Que fizeram a vontade de meu pai Pois o reino vos espera Para nele habitarem Por toda a eternidade Ao ouvirem esta ordem Do mestre Aqueles os quais foram escolhidos Separaram-se dos cintos Passando para uma escala mais alta Do solo da terra Já em cima de uma grande camada de nuvens Entoando hinos Em louvor ao sublime rei do amor Cada vez mais Foram se aproximando dos anjos Num desfecho grandioso e sublime Glorificando a Deus Nas alturas Ao se fecharem as majestosas portas do céu O pânico e o horror Se apodera da terra Muitos dos quais esperavam subirem Ao perceberem que estavam ficando Clamam piedade Aquela planície imensa A vida que enxergávamos É coberta de trevas Desaparece o próprio céu Uma escuridão inenarrável O satanás e seus maus espíritos Começam a festejar Raios de fogo ardente Faz com que por segundos apenas naquela escuridão Se possa ver se possa ver rostos cadavéricos das pessoas Que mais parecem mortos vivos As palavras não seriam o suficiente para descrever o horror e a angústia que se apodera de todos Já era tarde para se arrepender Ouve-se um grande estrondo Em seguida uma voz na escuridão E em seguida uma voz na escuridão Ecoante sem saber de onde vem Que estremece toda a terra Imundos que gozaram sobre a terra Malditos que tiveram prazer no sofrimento dos outros Perversos e todos que fizeram a minha vontade mudana Aqui estou para vos receber Pois permanecerão comigo Nas trevas e ranger de dentes Dentro do reino do mal E aqui termina esta narrativa Imaginação inspirada a mim Que transportei em disco Para melhor poder contar a todos que me ouviram Peço a Deus que ilumine a mente de todos E lhes dê completa libertação dos males deste mundo Para que fiéis até a morte Recebam a coroa da vida Todo dia Cristo chama Chama-me por seu amor Dá-me tua vida em seu serviço Terás gozo do Senhor A Jesus pertenço eu hoje E ele pertence a mim Esse salvador amável É vindo a cruz Seu fim Agradar-lhe eu quero Sempre Grande amigo Na plenção Hoje e sempre Enquanto Eu vivo Quero andar em sua mão Quero andar em sua mão Al Shывval Que botar em sua mão Amável 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 E quem é que o Senhor Amém E quem é que a fé Que vai ter ăn E quem é que a saudade É vindo a Deus Seu fim É vindo a dia E quando tira em sua mão E Ele está na Ptira ivado Amável Teve numa cruz Seu fim Agradar-lhe eu quero Sempre Grande amigo Na plenção Hoje Sempre enquanto Eu vivo Quero andar em Sua Mãe Tu deixaste Jesus O teu reino De luz E baixaste Este mundo Tão vil O presente Em Belém Vem Vem A O Vem 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 Te darei Te darei Eu no céu Vem Jesus Habitar Comigo Em Em Vem 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 Na senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Terá senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente. As águas tranquilas, refrigera minha alma, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas, as veredas da justiça, por amor do seu nome. Se eu andasse pelo vale, da sombra da morte, não te veria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado, sempre, sempre me consolam. E preparas-me uma mesa. Perante-me preparas, perante-me preparas, diante dos meus inimigos. Com óleo, um giz-me a cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, seguir-me-ão todos os dias, os dias de minha vida. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, fora sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia, Seguir-me-ão todos os dias, seguir-me-ão todos os dias, os dias de minha vida. E andarei em tua casa, em tua casa, fora sempre. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. Andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, 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 em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. E andarei em tua casa, 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 em tua casa. E andarei em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa, em tua casa. O Evangelho de Jesus me quer salvar Música Se tu, minha alma, a Deus suplicas E não recebes, confiando fica Em suas promessas E são ricas E infalíveis Pra te valer Porque te abates Oh, minha alma E te comoves Perdendo a calma Não tenhas medo Em Deus te espera Porque bem cedo Jesus virá Ele intercede Porque minha alma Espera nele Com fé e calma Jesus de todos Teus males Salva E te abençoa Dos altos céus Terás em breve As dores finda Um dia alegre Da sua vida Se Cristo tardar Se Cristo tardar Te espera Ainda Mais um pouquinho Te ouvirás Por que te abates Por que te abates Jesus virá Jesus virá Breve no céu Jesus Há de aparecer Em gloriosa luz Todos quão dever Naquele dia então Irei eu receber De Cristo De Cristo O galardão Oh, que prazer Reviverei O bom Jesus E viverei Em plena luz No lindo céu Eu gozarei De toda a dor Por Deus Livre serei De toda a dor De toda a dor De toda a dor Com alegria Com alegria O agora Em toar Um canto Que o novo Dedicado Ao Salvador Pois ele breve Vem buscar Os seus rimidos Para levar-nos Para a pátria De amor Oh, aleluia 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 O céu voando Iremos Com Salvador Que dia alegre Não será O da sua vinda Todos voando Para a mansão O seu Senhor Irmãos queridos Trabalhamos 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 Enquanto é dia A oração Já branqueados E no sangue Do cordeiro Todos voando Para a pátria De amor Para a terra Celeste Meu barco Andará Ali onde Os santos Já estão Vindando A noite E manhã Romperá Então O remido Entrará Será jubiloso Este dia Pra mim Em que eu chegar Ao céu de luz Que paz E descanso Com Deus Lá sem fim Saúdo De já O meu Jesus Sim Vou Pelas terras Pelos mares Também Alerta Jesus Me guiará Ele Prometeu A mim Nunca Deixar Nem No mundo Porém Sim Leva Me A porto Com alegria Sem fim O mundo Que jaz No Viu Tentador Não quero Jamais Sem te morar Pra festa Celeste Eu vou Com fervor Louvores A Cristo Irei cantar Agora Viu Eu 天 À direita do altar, um anjo em grande visão, anunciava as acarias, o nascimento de João. E ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Cheio de poder, pregará o grande amor, João, João, João. Zacarias era fiel, mas tudo queria saber. Sou o anjo Gabriel, e as novas lhe vim trazer. Com sua esposa Isabel, um filho lhe vai nascer. Sou o anjo Gabriel, e as novas lhe vim trazer. Com sua esposa Isabel, um filho lhe vai nascer. Sim, ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Seio de poder, pregará o grande amor, João, João, João. Não tem mais não, um anjo tornou a dizer. Forás o nome de João, e o filho que vai nascer. Sim, ele será grande diante do Senhor, e muitos se alegrarão. Cheio de poder, pregará o grande amor, João, João, João. Cheio de poder, pregáter do Senhor, e todos podem ser. Um ano e o pego, pregará o grande amor. Tchau, tchau.